Os melhores antidepressivos naturais. Por diferentes circunstâncias da vida, por vezes, nos encontramos desmotivados e tristes. Conheça os melhores antidepressivos naturais. Por diferentes circunstâncias da vida, por vezes nos encontramos desmotivados, tristes, e até chegamos a sentir que não conseguimos seguir a vida, e o desejo de acabar com tudo nos invade. Conheça os melhores antidepressivos naturais. Estes episódios são muito comuns, quando perdemos um emprego ou um ente querido, e até mesmo quando uma relação amorosa chega ao fim. Estes tipos de acontecimentos podem atingir qualquer pessoa, e podem culminar em episódios depressivos, perigosíssimos para nossa saúde e sobrevivência. Mas para a depressão, podemos encontrar vários antidepressivos naturais, como medicamentos e terapias, que costumam ser muito efetivos, porém, e na maioria dos casos, o mais efetivo é a nossa própria vontade de reverter o quadro, e buscar todos os meios possíveis de afastarmos os pensamentos e sentimentos ruins que nos afligem. O que tomar, e o que fazer a erva de São João? A erva de São João, é uma planta de flor amarela utilizada na medicina já há muitos anos. Alguns pesquisadores demonstraram que o tratamento com infusões desta erva, é realmente muito efetivo para melhorar a depressão. Isso porque esse antidepressivo atua bloqueando a captação de serotonina e noradrenalina. Além disso, essa erva possui inúmeras propriedades, atuando como antidiarreica, anticepética, antimicrobiana, calmante, sedativa, vermífuga e adstringente. Além da depressão, a erva de São João, também pode resolver problemas de estresse, insônia e nervosismo. Utilizá-la é muito simples, basta ferver por 10 minutos, uma quantidade de aproximadamente 20 gramas da erva, cunhar e beber quando esfriar. Contato com a natureza A falta de contato com a natureza, pode gerar um sério transtorno em crianças. Esse fator pode ser responsável por uma série de problemas de cunho comportamental, e sim, pode contribuir nesse caso, para o desenvolvimento de uma depressão. Para pessoas que estão passando por situações depressivas, e apresentam os sintomas de depressão, o contato direto com a natureza, pode ser de grande ajuda. Um exemplo muito simples, é para aquelas pessoas que são amantes da jardinagem. Se essas pessoas, se dedicarem a cultivar algum tipo de planta, replantar e manter um contato com a natureza que ocupe suas mentes e parte de seu tempo, isso ajudará o organismo a liberar serotonina, composto importantíssimo no combate à depressão. As atividades ao ar livre, melhoram o humor e relaxam a mente, e o corpo. Cientificamente comprovado, o contato com a natureza, é totalmente eficaz contra a depressão, a ansiedade e estresse. Exercícios físicos como antidepressivos naturais Realizar exercícios regularmente ajuda a combater a depressão de uma maneira rápida, segura e divertida. Existem milhares de opções. Correr, andar de bicicleta, frequentar uma academia, ou simplesmente realizar uma caminhada diária de meia hora, que seja sozinho ou acompanhado. Isso fará um bem enorme e inimaginável. Basta experimentar a eficácia do tratamento, e comprovar sua rapidez. E a segurança nessa afirmação é simples. A explicação está nas endófinas, que o corpo libera quando realizamos exercícios físicos. Essa substância ajuda o cérebro e o corpo e permite, que pensamentos positivos permeiem em nossa mente, combatendo a depressão. Banhos de sol Os raios solares nos oferecem vitamina D, que se encarrega de proporcionar e aumentar os níveis de serotonina no cérebro. Por esta razão, é recomendado ir à praia, ou a qualquer lugar adequado, para tomar um banho de sol durante uns 15 minutos aproximadamente, seja pela manhã, ou à tarde. Claro que não devemos abusar do tempo de exposição ao sol, pois a longo prazo pode nos causar danos, como o câncer de pele, por exemplo. Antidepressivos naturais Controle o consumo de açúcar Alguns estudos científicos chegaram à conclusão, de que o consumo de açúcar refinado pode aumentar, e piorar os episódios de depressão, por esta razão, e para pessoas propensas a desenvolver depressão, o melhor é utilizar adoçantes naturais, como mel, xarope de ácero ou qualquer outro adoçante natural. Ficou claro que existem várias formas naturais de acabar com a depressão, e você pode simplesmente escolher aquela que o atraia mais, atividades e atitudes que se tornem corriqueiras em sua vida, afastando esse mal. Lembre-se de que o mais importante é como você se sente, e a primeira coisa que deve ser considerada, é que podemos sim superar por nós mesmos esse problema, pois se tivermos a vontade para isso, tornaremos a solução mais rápida e fácil. Não nos devemos deixar levar por preocupações exageradas e constantes, o mais importante é que saibamos, que há solução para quase tudo na vida.